As ações da Embraer vêm saltando agora aqui em 2024 e já acumulou alta de 192% aqui nos últimos 12 meses. Enquanto as ações da Boeing vêm recuando 25% nos últimos 12 meses e as ações da Airbus estão com uma leve alta de 0,08% nos últimos 12 meses. E aqui em 2024 elas vêm realmente tendo um crescimento bastante expressivo. Vamos ver aqui então os números da empresa referentes a 30 do 6 de 2024, 2T24, para entender aí os números, os indicadores e ver se tem mais espaço para crescimento aí. Vamos começar aqui 2T23 para o 2T24. A receita subiu 23,4% de 6.359.000 para 7.846.000, um ganho de 1.487.000. O resultado bruto subiu 14,4%, o lucro operacional cresceu 90% e saiu de um prejuízo de menos 96.205 para um lucro de 520.688. A margem bruta recuou 1,26 pontos percentuais de 17,26% para 16,01%. Margem operacional cresceu 3,01pp e a margem líquida passou de menos 1,51% para 6,64%. Então aqui, variações muito boas aí, apesar da leve redução aqui na margem bruta, do 2T23 para o 2T24, muito bom aí. Aqui na base sequencial trimestral do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 76,4% de 4.448.000 para 7.846.000, ganho de 3.398.000. Resultado bruto cresceu 50,2% só de um prejuízo operacional para um lucro operacional de 668.513. E o lucro aqui de 142.803 para 520.688, um avanço de 264,6%. Margem bruta recuou 2,79pp, margem operacional só aqui do vermelho para 8,52% e a margem líquida de 3,21% para 6,64%, ganho de 3,43pp. Então aqui na base trimestral também aí, muito bons os números. Vamos ver aqui alguns detalhes da RE resumida do 2T23 para o 2T24. Observamos aqui que a receita subiu 23,4% e os custos aumentaram também, 25,3% a mais. Com isso fechou um resultado lucro bruto 14,4% maior de 1,097.000 para 1,255.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas reduziram 21,4%. Excelente aí, aumento de receita, redução aqui nas despesas, passaram de menos 747.707 para menos 587.435. Com isso fechou um lucro operacional 90,9% maior de 350.179 para 668.513. Avanço de 318.333. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 76% de menos 360.817 para menos 86.601. Com isso fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, num prejuízo aqui 2T23 menos 10.638 para 581.912. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 aqui com prejuízo de menos 132.403 para um lucro de 537.000. E atribuído aos sócios de menos 96.205 para 520.688. Muito bom aí, parte operacional muito boa. Fechou com um lucro bom aqui, lucro operacional. Redução aqui nas despesas financeiras, tudo certo por aqui, hein? Vamos ver aqui alguns indicadores, então, para entender aí se as ações estão com valor interessante aí em relação aos resultados. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,58. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$51,93. E o PL aqui está em 20,12. Não está tão elevado o PL, ok? Mas para os padrões atuais da economia aqui no Brasil, um PL mais seguro aí estaria em torno de 10, perto de 10, hein? Mas o mercado aí está esperando maiores crescimentos, né? Importante levar também aqui em consideração, nós observamos aqui, que as ações da Boeing, elas vêm recuando 25% nos últimos 12 meses. E a Airbus aqui está praticamente no zero, né? Então, é importante aí observar as expectativas do mercado de maiores lucros, maiores receitas também, obviamente. Então, é importante levar em consideração estes fatores aí. Um PL mais elevado pode indicar aí o mercado esperando maiores resultados. Então, é importante gerenciar as expectativas. Desde que a empresa continue crescendo aqui em receita e em lucro, ok, o PL pode se manter aí crescendo, pode se manter numa faixa um pouco mais elevada. Porém, a empresa, a Embraer, precisa continuar agradando o mercado e trazendo resultados aí surpreendentes. PSR, 1,36. PSR, ok, não está elevado aí o valor das ações em relação às receitas da empresa, receitas boas. PVP, 2,42. Estamos pagando R$ 51,93 por uma ação que vale R$ 21,49, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla aqui, PVP, 2,42. Um pouquinho elevado aí, na minha opinião. Estamos pagando 141,6% a mais. Porém, novamente aí, né? Com o PL aqui um pouco mais elevado também, a empresa precisa continuar trazendo boas receitas e lucros aí também. Vamos ver aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, ele está em 12%. Um retorno aí mais interessante estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido aqui, variação do 1T24 para o 2T24. 1,991.000, patrimônio líquido aí, subindo. Capital social realizado não teve alteração do 1T24 para o 2T24. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 38.452.000, com dividendos 0% aqui nos últimos 12 meses. E possui aqui um prejuízo acumulado de R$ 929.574. Então, a ideia antes de pagar dividendos é realmente reduzir a este prejuízo. Alavancagem aqui, observando aí uma dívida líquida de R$ 8.046.000, com um resultado operacional nos últimos 12 meses. R$ 2.092.000, está em 3,8 vezes aqui. Na minha opinião, um pouquinho elevado aí em relação ao resultado operacional com a dívida aí. Pelo patrimônio líquido está em 50,6%, observando uma dívida líquida de R$ 8.046.000, com um patrimônio líquido de R$ 15.915.000, tudo certo por aqui. Observando o gráfico, lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, abrindo em R$ 22,39. E o ano está bem bonito aí realmente para Embraer, hein? Após um longo período aí de ressaca, está legal aí para a empresa, está bonitinho. Observando aí desde 2020, lá nos R$ 19,00 aí com a pandemia, sofrendo aí também como todo o mercado. E aqui atingiu R$ 26,00 em 2021, a Selic subindo aí e as ações aqui caindo como mercado aí em geral também um todo. E aqui a partir de 2023, se mantém bem que estável aqui até o final do ano aí e agora 2024 realmente está sendo um ano excelente para a Embraer. Então, desde que ela continue entregando bons números, a ação pode continuar crescendo, hein? Vamos ver aqui mais alguns números então. Então, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 70,7% de R$ 3.726.000 para R$ 6.359.000. E o prejuízo aqui reduziu 73,9% de R$ 368.262 para R$ 96.205. Aqui no 3T23, a receita recuou 1% para R$ 6.295.000 e teve um lucro aqui de R$ 304.457. No 4T23, a receita subiu para R$ 9.728.000 e um lucro aqui de R$ 9.943.568. Margem aqui 4,8 para 9,7%. No 1T24, a receita recuou 54,3% para R$ 4.448.000 e o lucro aqui reduziu 84,9% para R$ 142.803. Aqui já observamos o 1T24 para o 2T24. Vamos ver aqui semestres então. Estamos com o primeiro semestre fechado aqui em 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 23,3%, observando aqui o zigue-zague. Importante observar aí tendências cíclicas também. Então a receita recuou 23,3% de R$ 16.024.000 para R$ 12.295.000. E o lucro reduziu de R$ 1.248.000 para R$ 663.492. Margem aqui de 7,8% para 5,4%. Pelo menos está com um lucro aqui, né? Do 2S 2023 para 1S 2024, já que vinha aí trazendo muitos prejuízos. Observando semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita passou de R$ 10.085.000 para R$ 12.295.000. E o prejuízo aqui de menos R$ 464.467 para um lucro de R$ 663.492. Agora aqui nos últimos 12 meses, comparando aí com o ano fechado 2023, observamos que a receita subiu 8,5% de R$ 26.110.000 aqui, 2023 fechado, ok? Para os últimos 12 meses aqui, passou para R$ 28.319.000, últimos 12 meses, últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres. E o lucro saltou aqui de R$ 783.558 para R$ 1.911.000, margem aqui de 3% para 6,7%. Então para a empresa aí, para as ações continuarem crescendo, a empresa precisa aí entregar, continuar entregando bons resultados, crescimento aí de receita e lucro também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigado.